Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evito, seja bem-vindo ao canal Caceta do Esmojo e hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem do Hulk, do filme de séries HQ da Marvel. Antes de ir para a curiosidade e a gameplay eu peço para deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar no vídeo, isso ajuda bastante, falar se tem alguma voz que não ficou maneiro, vou confiar futuramente e você sabe. E uma curiosidade sobre esse personagem aí, que o Hulk vem da, como eu falei antes também, o Hulk vem da série da HQ da Marvel, e vem do jogo de PS1 e jogo de fliperama, que é Marvel, e Marvel vs. Caceta com Marvel, e vários jogos da Marvel com Crossover. O Hulk modifica algumas coisas, quando ele vai mandar especial ele aparece no cenário do fundo, eles modificaram isso, e uma coisa que eu preciso avisar para vocês é que esse chá tá meio um pouco bugado, tem um especial que ele dá um pulo e vai até o espaço, lá se pega um meteoro e joga na pessoa. Eu tava reparando isso quando eu tava gravando algumas vezes com ele, todas as vezes quando o personagem pulava, e ele mandava o especial no personagem quando estivesse pulando, o personagem meio que ficava fugado, o Hulk, ele só ficava parado lá em cima do ar e não saia mais de lá. Aí tinha que iniciar a partida e começar de novo. E também aconteceu isso de vez em quando, quando ele fazia o especial de pular, levava a pessoa com ele até o espaço e voltava, aí era pra voltar com meteoro, só que as vezes ele não voltava com o personagem, só o personagem que foi pra cima voltava, ele não. Aí eu queria já avisar um beijo pra vocês. O poder aqui é pegar as vozes do personagem, desse personagem, tirar as vozes e baixar um Hulk novo na internet e jogar essas vozes num Hulk novo, só que aí ia demorar, ia ter um pouco mais de trabalho, e como eu falei antes, em outros vídeos, meu computador tá começando a ficar ruim, aí tem minha vida pessoal também, que tá meio difícil de eu ficar gravando vídeos, aí fica difícil também de eu ficar ligando o PC, aí tem que ficar ligando o PC, vai demorar, ele tá demorando muito pra ligar ele, ele tá com a tela toda ruim, eu tenho que rezar pro PC, ligar, tem dia que ele não liga, aí esse aqui é um dos motivos pra eu não conseguir ficar gravando, ficar postando vídeo direto, por causa do computador que tá ficando ruim, mas, lá pra frente eu acho que eu vou consertar ele, e eu, é, ainda depende disso, eu tenho que consertar ele, não sei se, eu só uso ele só pra ficar gravando, os personagens lutando, que não dá pra fazer isso direto pelo celular, e eu não sei se é vantajoso consertar ele, porque não tá, tá tendo aquela mais grande vídeo agora, esses últimos vídeos, todos os vídeos, só que vocês não tão deixando o like, aí fica difícil de eu continuar, assim, e deixar ele é menos motivado, não tá tendo um like direito, não tá tendo como ele sabe direito, e no, quando eu vou ver o vídeo, quantas pessoas tão acessando os downloads que eu tô deixando, né, na descrição, você, só, não tá quase ninguém acessando, no máximo acho que todos os vídeos que eu postei, só tem, set, cinco, é, double, não tem jeito bastando direito, porque parece só uma pessoa, que tá baixando todos, todos os personagens que eu já deixei, que já deve ter tomado em set por aí, aí fica meio difícil, assim, eu não, fica, eu fico meio, eu digo, motivado pra continuar trazendo o vídeo, mas eu não vou, eu vou queixando só de vocês com os meus problemas e tal, porque eu vou, parceiro gameplay. E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau! Vai ter que fazer melhor do que isso!